R$ 18,00 R$ 18,00 R$ 18,00 Use as duas partes da direita para manter os direitos R$ 18,00 R$ 18,00 Está saindo o suai? Já, já vem Estava lá Está certo, está certo, está certo O pessoal chama Pinda, Pinda Monhangaba, eu vou ter Monhangaba para Maria Agora eu li na placa é Mo Não, é Monhangaba, é Monhangaba Siga em frente, 5 minutos para sair, então é que eu tenho que ver A gente vai 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 ver Emana E aí, tem de cuidar E aí, tem de cuidar E aí, tem de cuidar E aí, te esquecerá, vamos cá Em cá É, mas vai, vamos lá E aí Tô, como é que eu tenho que cuidar É que a gente vai Faz, é melhor Tô, as vezes tem de cuidar A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.